Fala, meus amores! Maravilhosas, maravilhosas! Vocês querem babada e confusão? Então, olha o tamanho da polêmica que a cantora Kelly aqui se envolveu por causa de uma besteira. Olha isso! Vamos bem direto ao assunto. Bom, tô linda, tô maravilhosa, porque tô indo pra um evento por isso tão maquiada, tão produzida assim. Gente, é o seguinte. Não esquece de se inscrever e de dar seu like. Vamos direto ao assunto? Kelly Key se envolveu numa polêmica bafônica a ponto de ter que vir a público ou em público se justificar. Tudo porque o filhinho dela, o novinho, apareceu com as unhas pintadas num post deles, da Kelly Key. Aí, já viu, né, meu amor? Menininho, unhas pintadas, a cantora enfrentou um dos piores momentos da vida dela, que foi a enxurrada de críticas e de perguntas. Segundo a própria Kelly Key, lotaram a caixa de mensagem dela, os directs, perguntando Como assim? Por que seu filho está de unha pintada? Revoltada, com tantas indignações, de tanta gente, o que ela fez? Se pronunciou e disse Cuidem da vida de vocês. Isso é o fim dos tempos. Palavras da Kelly Key. Só me faltava essa. Agora eu tenho que justificar, explicar, o que o meu filho faz. O filho é meu. Cuidem dos filhos de vocês, né, gente? Como assim? O menininho sempre vê a mãe, que é aquele que é a irmã, pintando as unhas. Toda criança faz isso. Vai lá, pintou, brincou de preto ainda. Escolheu preto, pintou. E aquele que disse Ele pinta se ele quiser. Ele pediu pra pintar. A mão é dele. Eu deixei porque ele precisa entender, sobretudo, que não tem nada de mais. Agora, o que que isso nos diz? Esse conservadorismo velado, né? Todo mundo fala que o Brasil é um país liberal, um povo acolhedor, um povo maravilhoso. Até certo ponto, né, gente? É sim, até a página 2. Agora, quando aquele que permite que o filhinho, por brincadeira, porque criança não tem essas coisas de conotação sexual na cabeça, pediu pra pintar a unha e pintou de preto pra brincar, pronto, foi criticada dos pés à cabeça. Olha aqui, eu tô trazendo um recado daquele aqui pra vocês. Parem de perturbar a moça. O filho é dela, ela é uma ótima mãe. Deixa a mulher educar o filhinho, deixa a mulher postar o que ela quiser, né? Agora, você que foi lá e criticou aquele aqui, que tá questionando como assim você deixou o menino pintar as unhas, vai cuidando da sua vida, cara. Ninguém vai virar gay por causa disso, não, porque ninguém vira gay, as pessoas nascem sendo gays. Eu sei que a preocupação de todo mundo é essa. Que chatice! Tô falando em nome daquele aqui, que chatice! Deixa a criança pintar a unha, deixa a criança se divertir, deixa a criança brincar. Se ela for gay, nada vai mudar isso. E se ela for hétero, nada vai fazer com que ele vire gay. Não existe virar. Tá entendido? Então deixa a criança ser feliz, deixa a mulher educar o filho dela do jeito dela, isso não é problema seu, não é problema meu. Ok? Combinado? Eu só fico observando essas situações pra entender pra que lado caminha, pra que tipo de raciocínio caminha a nossa sociedade. É péssimo isso. Porque isso é conservadorismo. Que medo! Você acha o que é aquele que quer transformar o menino em gay? Gente, por favor, né? Ainda bem que parece-me, pelo que eu tô conhecendo os meus inscritos, nós não temos esse tipo de problema, né, gente? Pelo que eu entendo. Que bom ter vocês aqui, então. Aproveita pra se inscrever, tá bom? Grande beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.